Opa, cheguei hein? Cadê o pessoal desse canal? Assinando mais um vídeo com a assinatura do Malino. Vocês sabem quem eu sou? Isso mesmo, eu sou o Malino. Eu estou sabendo que vocês não estão seguindo as regras que eu passei pra vocês. Vocês têm que me obedecer. Isso mesmo. Vou contar um segredo. Fui eu que escondi todas as coisas do Dr. Gore. Oh não! Eu estou olhando pra lá pra ver se ele não vem vindo. Ele não pode saber de nada, viu? Se ele ficar sabendo, cabeças vão rolar aqui nesse canal. Um momento. Eu fui por lá e voltei por ali porque eu só sei andar pra lá e olhar pra lá. Mas, onde eu estava? Ah... Eu estou no cativeiro juntamente com todos os outros bonecos. Oh não! O Coisinha me traiu. Ele fugiu do cativeiro e foi pedir socorro para o Dr. Gore. Mas, haha, 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 haha. Eu falei pra ele. Se você contar alguma coisa para o Dr. Gore, você já era. Haha, haha, haha. Eu vi nos comentários dos últimos vídeos. Eu estou preparando um vídeo para conversar bem de perto com vocês. Que comentaram sobre mim no vídeo passado. Isto não vai ficar barato. Estão me chamando de fofo. Estão querendo me morder, estão querendo me beijar. Eu sou do mal. Haha, 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 haha. O vídeo já chegou no final. Eu não devia fazer isso, mas eu tenho que manter as aparências. Desse lado, lá em cima, vai aparecer o logo do meu canal. Ainda não está atualizado. Vocês vão pensar que é do Dr. Gore, mas é mel. Haha, haha. Ali, eu vou deixar o beijo. Quero dizer, o canal da pessoa que queria me morder. Eu acho que o nome dela é Deia. Haha, 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 Deia. Cuidado com o seu canal, querida. Oh, não. Ali em cima, mais um vídeo meu, do meu canal. Haha, 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 haha. E ali embaixo, eu vou ver na hora. O que vier melhor eu deixo lá pra vocês. Eu acho que eu vou deixar o vídeo da Larinha e do Bart. Eles sempre estão por aqui. Mas vocês não é só porque são crianças e estão longe de mim. Ok? Haha, 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 haha. Fui. Fui. Eu fui, hein. Fui mesmo. Vocês não conseguem fazer isso no canal de vocês. Haha, haha, haha. Eu desafio você aparecer assim no seu canal do YouTube. E tem mais. Quem consegue aparecer de cabeça para baixo? Brincadeira. Eu não sou de brincadeira. Vocês estão me amolecendo. Por isso eu vou embora. Haha, haha, haha. Tchau, haha, haha, hahaha. P衝a, oi, oi, oi! Do que? Tchau, 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 tchau.